Jesus se viesse hoje aqui, ele seria crucificado com certeza, de repente ele não seria crucificado na cruz, porque isso aí já é uma coisa que já ficou no passado mas ele seria cancelado, porque se você pegar, quando ele veio na terra ele andava com quem? ele andava com as prostitutas com os bêbados, tanto é que falava que ele era beberrão e comilão, porque sempre que ele estava com esse pessoal, ele foi no casamento e transformou água em vinho cara, no casamento, aí vem os caras legalistas ah, suco de uva pelo amor de Deus, você vai contar essa historinha da caixinha pra outra, eu conheço a bíblia era vinho, qualquer um que estudou a bíblia sabe que era vinho, é, mesmo que não fosse enfim, ah, acabou o suco de uva estamos desesperados, vamos ter que tomar suco de caju agora, é, até parece até parece, ele era um cara normal se ele viesse hoje antes ele transformava água em vinho, hoje ia transformar, sei lá, skin em cerveja, alguma coisa assim então assim, cara skin em cerveja e aí, cara pô, ele andava com esse pessoal com os errados, né, que ninguém dava nada e os apóstolos aprendendo com ele ali a cada dia os caras errando pra caramba negando a Cristo porque estavam com aquela antiga antiga ideia das coisas e ele veio pra renovar pra derrubar tudo e quando ele ia no templo, o pessoal queria matar ele porque ele chegava no templo e ele só via porcaria acontecendo os fariseus, né pô, não pode curar no sábado, não pode isso e aí, cara e ele sempre batendo contra esses caras é verdade aí ele vai, tem uma vez que ele foi no templo e tava tendo um comércio lá é, ele saiu derrubando derrubando, estando chicotada pra todo lado derrubando tudo porque isso sim enfurece isso sim tirou Jesus do sério ali no momento que ele partiu pra quase uma agressão que ele achou que ele insuportava aquele templo de Deus a casa de oração e hoje o que que tá acontecendo? exatamente a mesma coisa esse botinhamento exatamente a mesma coisa os caras tão vendendo tudo e mais um pouco naquela época tinha uns carneiros tinha uns passarinhos agora não, agora é é tudo que for ungido tudo que puder gerar um lucro um caroço de feijão, bicho sabe? os caras perderam a noção então os caras não tinham freio e eu entrei fazendo um contraponto, cara sei que tem outros também que fazem não vou desmerecer o trabalho de ninguém eu tô falando do meu porque eu conheço o meu o Adélio, é sensacional o Márcio América que teve aqui já o Márcio América me ajudou muito, bicho é Obrigado.